Olá, tudo bem? Pediatria é especialidade da medicina dedicada aos cuidados da saúde da criança, adolescente e pré-adolescente. Sua atuação abrange aspectos curativos, preventivos e de pesquisa. O pediatra, além de tratar da saúde infantil, pode orientar as famílias sobre questões como alimentação, aleitamento materno, vacinação e prevenção de acidentes. Portanto, hoje vamos falar de pediatria. Aqui em nossos estudos, a pediatra doutora Isabel Moté. Olá, Isabel, tudo bem? Olá, muito obrigada pelo convite. Um grande prazer poder participar e estar contribuindo aqui com vocês. Ai, que bom, o prazer é nosso. Queria, para começar o nosso assunto, queria que você falasse um pouquinho de aleitamento materno. O aleitamento materno é o começo de tudo, né? Durante a gravidez, a mãe se prepara emocionalmente, de todas as formas, para receber aquele novo ser que vai chegar na sua casa. E existe muita ansiedade em relação ao como será esse aleitamento, como que esse processo vai acontecer, vai fluir. Quando a mãe é de primeira viagem, acho que fica nove meses pensando, ai meu Deus, quando nascer, como que vai ser a amamentação? E é um momento muito importante, né doutora? Sim, é um momento muito importante e aqui vale colocar, já que eu pontuei sobre a questão da espera, da chegada do bebê, uma dúvida que eu vejo com muita frequência sobre, em relação ao preparo das mamas. Então, na verdade, a própria gravidez, ela já é um processo fisiológico de preparação das mamas. As mães, quando engravido, elas já notam que começa a acontecer um processo de diferenciação no seu corpo. A mãe, ela aumenta, ela fica mais volumosa, mais dupla. Desde o começo. Desde o primeiro mês, já existe uma diferença. É um dos primeiros sintomas, exatamente. Então, existe uma preocupação em relação a isso. Será que eu vou conseguir amamentar? Como é o meu bico? O que eu faço? O que eu não faço? Então, esse processo, um processo de orientação que deve começar com o seu obstetra, a mãe deve tirar durante o pré-natal todas essas dúvidas. Mas, assim, de um modo geral, não se orienta a passar cremes, não se orienta a ficar fazendo massagens, nada disso, porque para não prejudicar o bico. A própria gravidez, ela já leva uma preparação dessa mama para amamentação. Entendi. E, por exemplo, a criança, quando ela nasce, ela logo já vai amamentar? Como que é? Quando é instantâneo ou é só quando realmente é parto normal? Não. Em relação à diferenciação de parto normal de cesariana, o que nós observamos, até por uma questão fisiológica, é o tempo em que o leite começa, leva para descer, que é a chamada pojadura. Então, essa diferença, ela existe, sim. Por isso que se orienta que o bebê seja levado ao seio o mais precocemente possível. Na sala de parto, isso é o trabalho do pediatra que faz a sala de parto. Assim que o bebê nasce, logicamente que ele estando em condições de vitalidade, quer dizer, nascendo bem, choro forte, ele deve ser colocado ao nasceio materno, já para começar esse estímulo. E as mães te procuram antes do neném nascer? Como que é esse primeiro contato com a futura mamãe? O ideal, a sociedade brasileira de pediatria preconiza que exista essa visita ao pediatra antes do nascimento. Por vários motivos. Para tirar essas dúvidas, para a mãe ficar mais tranquila e para a sala de parto mais tranquila. E para já estabelecer um vínculo de relação entre a mamãe e o pediatra do seu bebê. Que é de confiança, né? É, exatamente. Na prática, isso hoje fica um pouco mais difícil, porque geralmente o pediatra que acompanha, infelizmente isso, o pediatra que acompanha no consultório não é aquele pediatra que fez a sala de parto. Geralmente o pediatra da sala de parto é o pediatra do plantão, ou é o pediatra da equipe do obstetra. Mas assim, de qualquer forma, isso é muito válido. Sempre que houver a oportunidade da mãe estabelecer esse contato com o pediatra numa consulta de pré-natal, seria muito bom. Outra coisa, em relação à amamentação, é muito importante algum tipo de medida precoce ou não? É realmente deixar o metabolismo por conta da natureza ou não? Tem alguma preparação, alguma coisa que a mãe tem que tomar, alguma vitamina? A principal preparação é realmente a psicológica, a emocional. Essa vem em primeiro lugar. A mãe ter tranquilidade, tentar diminuir ao máximo essa ansiedade que ela fica, porque as pessoas falam muito, a mídia fala muito, né? Se cobra muito hoje em relação à amamentação e realmente esse é um processo necessário devido aos inúmeros benefícios que a amamentação traz para o bebê. Mas isso gera uma cobrança, uma ansiedade muito grande da mãe. Então, em primeiro lugar, eu vejo como a questão da preparação emocional para a amamentação. Uma boa alimentação, horas de sono, descanso sempre que possível. Existe aquele cara, não pode tomar refrigerante, não pode comer amendoim, é verdade? Existem os mitos e existem as verdades. Na verdade, todo ser humano, cada um é um. E o bebê não foge a regra. Os bebês, eles são diferentes, né? Nós temos vários tipos de bebês, como temos vários tipos de pessoas. Tem bebês que são muito sensíveis. As mães fazem uso de alguma bebida ou de algum alimento, mesmo dentro do recomendado. Os bebês, eles sentem. Isso pode refletir numa cólica ou num pouco mais de produção de gases. Mas existem aqueles alimentos que devem ser evitados, como, por exemplo, a cafeína, o café, porque são psicoestimulantes. Então, óbvio, o álcool, os refrigerantes que não trazem nenhum benefício à saúde. Então, esses são reais. E vários outros alimentos que são colocados, que são mitos e que, geralmente, até podem prejudicar a qualidade do leite, porque as mães se restringem muito. Eu recebi muitas mães no consultório que, ontem mesmo, aconteceu uma situação dessa. A mãe falou pra mim, doutora, eu tô comendo só arroz e frango. Eu não sei mais o que eu como. Foi a primeira consulta dela. E aí, não precisa disso, né? Você pode chamar uma alimentação balanceada, né? Saudável e balanceada. Exatamente, exatamente. A alimentação balanceada, ela é muito importante, porque a mãe tem que estar saudável pra produzir um leite de melhor qualidade. Então, se ela fizer uma restrição muito grande na alimentação, ela vai ficar com restrição nutricional. Isso, obviamente, vai refletir na qualidade do leite. Entendi. Em relação à vacinação da criança, eu acho que tem até umas vacinas que são pelo SUS e algumas particulares. Como que a mãe faz essa logística de vacina? Qual o cuidado? Quando que ela tem que vacinar? Como que isso funciona, doutora? Em relação à vacinação, assim, com praticamente esse ano, 30 anos de formada, eu tive a felicidade nesse processo todo, nesse meu período todo de trabalho com a pediatria, de ver uma ampliação cada vez maior no calendário vacinal do Ministério da Saúde. Isso é importantíssimo, né? É muito, isso é fundamental. Eu vi que você falou até com um pouco de emoção quando você falou isso. Sim, porque a importância das vacinas, ela é fundamental. Se a gente pegar, vamos buscar na história o que foi o advento da poliomielite, uma doença terrível que causou a morte de milhares de crianças, que felizmente na América Latina já está erradicada desde 1994, mas em outros países como o Paquistão, como a Índia, ainda causam muitas mortes. Então, cada vez que você vacina o seu filho contra uma doença, você está causando, né? Levando naquele organismo a produção dos anticorpos e, obviamente, protegendo contra aquela doença. E, maravilha, existem as vacinas particulares, mas não é toda a sociedade que tem acesso a essa vacinação. Muitas vezes a sociedade não tem nem acesso à informação de que a vacina existe. Quanto mais a possibilidade de aplicá-la. Então, a ampliação pelo Ministério da Saúde, do calendário vacinal da criança, é uma coisa fantástica, porque possibilita a todas as crianças o acesso à proteção das doenças. E em relação ao cachumba, né? Todo mundo falou que estava um surto de cachumba. Muita gente que até do nosso dia a dia pegou cachumba. Existiu esse surto? O que aconteceu, doutora? Sim. Existiu um aumento do número de casos. Não é surto? Existiu um aumento do número de casos e isso já leva a um alerta do Ministério da Saúde e, exatamente por isso, o Ministério da Saúde trabalha dessa forma, com dados epidemiológicos. São dados estatísticos. Ou seja, existe uma equipe preparada para, em cima das notificações que são feitas das doenças, fazerem essa observação. Tal doença está reaparecendo, está aumentando o número de casos. Isso pode acontecer mesmo, né? Pode acontecer. Então, temos que agir. E foi o que aconteceu com a cachumba. Um reaparecimento do número de casos acima do normal. Entendi, mas tem a vacina, né? Da cachumba, não é isso? Sim, existe a vacina. E quem se vacinou, pegou, pode pegar ou não pega de jeito nenhum? Como que funciona? De um modo geral, as vacinas, elas protegem. Algumas vacinas têm produção definitiva, como é o caso da poliomielite. E outras vacinas, elas protegem da forma grave da doença. Ah, entendi. Por exemplo, a varicela, que é a catapora. A catapora, a princípio, ela é uma doença benigna. Uma das doenças comuns da infância, mas... Antigamente, até falavam, um filho pega a doença e todos os outros pegam de uma vez. Não tinha um negócio assim para pegar o outro, que não existe mais, né? E de forma alguma, exatamente porque existem as formas graves da doença. Entendi. Então, se uma vacina não é capaz de proteger contra a doença, evitar que o indivíduo adquira aquela doença, o fato dela proteger contra a forma grave já é, assim, fantástico. Por exemplo, como eu citei o caso da varicela, que é a catapora. Existe a forma cerebral, que é uma encefalite. Ela simula uma meningite e pode levar à morte. Então, as pessoas não têm muito esse conhecimento. Então, a catapora em si, ela é ruim para a criança. Afasta do ambiente de estudo, do ambiente social. No adulto, também causa um transtorno. Mas ela tem a forma grave, que é muito mais preocupante. E que a vacina protege dessa forma. A mais leve também, não? Só essa é a... Não. Em relação à catapora, a criança pode pegar, mas geralmente é o que a gente chama de forma frustra. É uma forma muito branda. Entendi. Em vez de duas ou três lesões, exatamente. Então, o benefício é esse. E no SUS existe essa vacina, ou é particular, é essa da catapora? Sim, hoje ela já... Porque uma época atrás não era, não é isso? Até pouco tempo, não. Eu lembro que minha filha tem 12 anos e eu lembro que a gente teve que procurar o particular para poder vacinar ela. E mesmo assim, ela teve, mas teve dessa forma mais branda. Então, é exatamente por isso a minha alegria em pontuar que realmente essa questão do Ministério da Saúde está introduzindo no calendário vacinal essas vacinas que antes não faziam parte e facilitando, protegendo, de modo geral, as crianças contra as doenças. É um fator que eu vejo com muita alegria. Doutora Isabel, e as campanhas que são feitas pela televisão, pelo rádio, é importante? Porque a gente acha que é uma besteira, né? Ah, não. Todo mundo sabe, mas não sabe. É importante essa ampliação na mídia para falar, olha, tem vacina, vamos vacinar. Falar do Zé Gotinha, é importante? Sim, é muito importante. Principalmente porque, infelizmente, hoje, nós ainda temos... Tem várias questões aí que a gente pode abordar em relação a isso. Nós temos pessoas que ainda não têm esse nível de conscientização. Ainda hoje se encontram crianças com o calendário vacinal atrasado. Porque quando a gente pensa nisso, é surreal, né? Exatamente. Você pensar numa mãe que... Mas é falta de informação, doutora? É falta de informação, é falta de acesso, é acomodação, é falta de cultura, de educação, de entendimento, uma série de fatores. Então, hoje, o governo também está atento a isso. Existem programas de busca ativa das crianças. As crianças saem do hospital já com a vacinação inicial. Isso é o correto. Já sai aqui em Angra e isso acontece. A criança já sai do hospital da maternidade com as duas vacinas que são feitas ao nascimento, acho que é da hepatite e a BCG, já sai vacinada. E dali já é orientada a procurar o posto para a próxima vacina, que é os dois meses e esse subsequente mês. Quer dizer, cada vez que ela vai à unidade de saúde para aplicação de uma vacina, já é agendada a data da próxima vacina. Mas, mesmo assim, tem algumas mães que não levam os seus filhos. Então, as campanhas são importantes por isso. Uma outra importância é, exatamente, você garantir a erradicação daquela doença. Ou garantir que não haja um aumento do número de casos. Como, por exemplo, a poliomielite. Ela foi erradicada. Que até acabou agora, né, dia 31 de agosto. Isso, exatamente. E teve um bom número de... Sim, sim. A adesão costuma ser muito grande, exatamente pelo trabalho que a mídia faz da importância da vacinação. E o que é importante as pessoas entenderem é que quando você leva, por exemplo, no caso da vacina da poliomielite, quando você leva o seu filho para vacinar, você está protegendo o seu filho, mas, indiretamente, você também está protegendo outras crianças. Porque o vírus, o atenuante do vírus, ele é eliminado nas secreções. Então, você, indiretamente, as pessoas à sua volta... Está prevenindo as pessoas à sua volta, né? Exatamente. E elas também estão sendo prevenidas. Doutora Isabel, em relação ao HPV, que é uma vacina nova e que muitas mães ficam em dúvidas, porque são as adolescentes meninas, né, em torno, acho que é 10 anos, 11, não me lembro bem. Queria que você esclarecesse um pouquinho sobre o HPV. Em relação ao HPV, a importância da vacina é inquestionável. Eu costumo falar no consultório para as minhas mães, das adolescentes, que ficam em dúvida, vacina ou não vacina, porque tem várias coisas que são faladas, né, em relação às vacinas, sobre os efeitos colaterais. Mas, assim, é o único câncer que pode ser prevenido. Muito importante. O câncer que você pode prevenir... Imagina se todos os cânceres, né? Se a gente tivesse vacino para todos os cânceres, se tivesse vacino para dengue, né, como seria... Exatamente. Muita gente não correria, né? Exatamente. Então, assim, a importância disso é inquestionável. É uma descoberta, assim, fantástica. Mas existem dois calendários. Existe o calendário preconizado pelo Ministério da Saúde, que é feito pelo Ministério da Saúde, e existe o calendário que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que segue a norma da Sociedade Brasileira de Imunizações. Mas, falando sobre o SUS, do Ministério da Saúde, são também três doses, que são feitas ao zero, quer dizer, hoje, depois de seis meses, depois de 60 meses. Existe o calendário da rede privada, que ele é no intervalo bem mais curto. Mas a importância da vacinação, ela é inquestionável. E uma coisa, assim, aproveitando o momento, não faz parte do protocolo do Ministério da Saúde, mas, em termos de esclarecimento, a vacina da KPV, nós temos dois tipos de vacina, a bivalente e a quadrivalente. Uma delas pode ser aplicada nos meninos, pode e deve ser aplicada nos meninos. É uma coisa também que não existe esse conhecimento da maioria das pessoas. Mas existe a campanha para isso? Não, ainda não. Isso não é, ainda não faz parte do Ministério da Saúde. Mas é um futuro próximo, recente, é um passo que pode se dar? Espero, mas que sim. Então, as meninas, a partir dos nove anos de idade, elas podem ser vacinadas, devem ser vacinadas o mais precocemente possível, antes do início da vida sexual, que, infelizmente, hoje é cada vez mais precoce. Então, o contato, a maneira de transmissão, principalmente pela via, ela é feita pela via sexual. Então, quanto mais precocemente a menina é vacinada, mais precocemente você tem o desenvolvimento de anticorpos para que ela esteja protegida. E lembrando que não adianta fazer só uma dose, você só consegue aumentar a sua proteção, o grau mesmo de proteção, a partir da segunda dose. Você ainda atende muito no consultório, doutora? Sim, hoje eu estou um pouco dividida pelas minhas outras funções dentro da prefeitura, mas atendo no consultório também. E você lida muito com a sexualidade dos jovens, porque você, quando eu falei de pediatria, é criança, adolescente e pré-adolescente. Como que você lida isso? Porque eu acredito que as crianças queiram tirar dúvidas com você. Isso acontece dentro do consultório? Sim, isso acontece. É uma coisa muito bacana até. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que a criança, ela deva ser acompanhada pelo pediatra, desde o nascimento até a finalização total do seu desenvolvimento físico, púlbrio, emocional, enfim, até a instalação realmente da fase adulta. Isso vai de zero a zero dia de vida, a 20 anos. Olha, então hoje a pediatria atende até 20? É a preconização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Hoje é essa. Ainda a gente não consegue que isso efetivamente esteja implantado. No serviço público, até 12 anos é pediatria. A partir disso, infelizmente, já é direcionado para o clínico. E nos convênios, nos planos de saúde, 17, 18 anos no máximo. Que vai para pediatra e depois já passa? Depois já passa para o clínico. E qual o tempo? Porque eu sei que até um ano é de mês em mês. E depois é todos os anos? Não. No primeiro ano de vida, as consultas devem ser mensais, até porque existe uma evolução no desenvolvimento. As coisas mudam muito rapidamente com o bebê. E a mãe necessita dessas informações. E a criança também tem que ser muito acompanhada de perto. Até para você identificar numa fase inicial os desvios. Desvios de conduta, desvios de comportamento. E desvios da parte neurológica, da parte do crescimento. Então, isso tudo é importante que seja acompanhado de perto pelo pediatra. Depois de um mês, como a mudança já não é mais tão rápida, a criança pode ser acompanhada numa periodicidade maior. Eu, no consultório, eu costumo acompanhar de três em três meses após o primeiro ano. Então, o primeiro e o segundo ano de vida. E depois disso, duas vezes ao ano. E nos adolescentes, pelo menos a consulta seja anual. Entendi. E quando a gente fala em adolescente, fala em vida sexual, aí você começou a falar para mim que eles, às vezes, fazem alguma pergunta, mesmo com a mãe ao lado. Como funciona isso? Eu acho que eles ficam um pouco envergonhados, né? Existe um protocolo, um treinamento para a consulta do adolescente. Na verdade, a consulta do adolescente, ela deve ter essa fase, uma primeira fase, um primeiro momento em que a mãe passa as angústias, passa as dúvidas, passa os seus questionamentos e passa as informações que os adolescentes não têm como, muitas vezes eles não têm o conhecimento. da sua história pregressa, da história vacinal, das histórias de doença, porque isso faz muita diferença para você analisar a saúde do adolescente. Então, essa fase inicial da consulta, o ideal é que ela seja feita em conjunto com a mãe. Mas o adolescente, ele precisa de um espaço de um momento só dele. Onde ele tira suas dúvidas, né? Ele pede isso, na verdade, é preconizado e ele realmente necessita. Onde ele vai tirar suas dúvidas e até em relação ao exame físico do adolescente. Ele se sente meio constrangido. Muitas vezes, a abertura que ele não dá para a mãe, ele dá para o médico, porque ele acaba entendendo a necessidade. E é o momento em que ele tem de tirar essas dúvidas sobre o seu desenvolvimento. Eu acho que ele fica mais tranquilo para perguntar determinadas coisas, né? Fica mais tranquilo, principalmente quando esse vínculo já é estabelecido desde a infância. Então, eu tenho pacientes no consultório, é, que nasceram comigo, cresceram comigo. Já tem uma intimidade, né? Exatamente, eles vão sozinhos às consultas, porque eu já sei da história pregressa, porque eu acompanhei, e eles têm toda essa liberdade. Eles vão sozinhos e tiram todas as suas dúvidas. E eu falo sempre, eu que eu falo para eles, principalmente, porque eu acho que é importante a gente estar contando, o momento de tirar as dúvidas e receber a informação correta é esse. É o momento em que você vai ao médico. Porque muitas vezes os familiares, os amigos principalmente, o ciclo de amizade, eles tiram muitas dúvidas do ciclo de amizade deles. E muitas vezes não são correta. As informações não são corretas, exatamente. E criam-se dúvidas ou criam-se expectativas, ansiedades ou frustrações que são desnecessárias. Por exemplo, em relação à primeira menstruação, como lidar com isso, doutora Isabel? Porque eu acredito que alguma paciente pergunte para você, como que vai ser? Porque elas criam expectativas antes de mesmo ficar menstruado. Como que é a primeira menstruação? Em que período aí a criança pode ter a primeira menstruação? Isso também a gente viu uma mudança clara no decorrer desses anos. Antes o tabu era muito maior, porque se falava muito menos. As conversas eram mais restritas, mais fechadas. As próprias mães não se sentiam preparadas. As mães tinham constrangimento de conversar com os filhos sobre sexualidade de um modo geral. E a menstruação é o início da sexualidade, é a marca, é o marco do começo real da sexualidade. Então, as meninas tinham muito mais dúvidas, mais tabus. Hoje, a situação é um pouco diferenciada. A informação já vem muito mais precocemente, muitas vezes até de forma distorcida, infelizmente, por conta de tudo isso que a gente vê na televisão, esse acesso precoce às informações. Mas o tabu já não é tão grande. E as mães também já estão mais esclarecidas, já falam mais abertamente sobre esse assunto. Então, no geral, as meninas já chegam no consultório, já sabendo que vão menstruar, o que é a menstruação. E eu apenas complemento essa informação. Costumo falar muito mais sobre a questão da higiene, a questão da importância de acompanhar o período menstrual, para que a gente possa saber se está tudo dentro de uma irregularidade normal daquela idade. Então, são mais esses alertas. E existe algum sinal que a criança vai menstruar? Ah, daqui tanto tempo ela já está... ou não? Isso, perfeitamente. O médico tem total capacidade de avaliar. Nós temos uma tabela de desenvolvimento em que nós temos períodos. São quatro períodos, chamados períodos de maturação da puberdade. Então, aquela fase totalmente infantil, a fase em que começa o botãozinho mamário. Geralmente, o primeiro sinal é esse. Geralmente, é de um lado. Um lado cresce primeiro do que o outro. Então, isso também é importante você tranquilizar para a adolescente, porque ela começa... Ah, eu tenho... Está doendo, está doendo. Mas um está grande, o outro está pequeno. É normal, então. É normal. Existe a terceira fase do desenvolvimento, que aí você já tem uma mama mais formada, já tem a formação dos pelos. Então, é justamente nesse período, da terceira para a quarta fase, que costuma vir a menstruação. Então, eu sempre esclareço. Olha, você está no período tal, e daqui a aproximadamente seis meses, você já está entrando no outro período. Então, dá para você fazer uma previsão. Uma previsão. Óbvio que existem as variedades. E as acnes nas adolescentes e nos adolescentes são muito comuns. É o quê? Hormonal mesmo? É, exatamente. Mudando tudo, né? Essa mudança corporal é uma mudança como um todo. E aí vem, mais uma vez, a orientação do cuidado com a pele, do protetor solar. A medicina, hoje, ela se preocupa muito com a questão preventiva. Prevenção, é. Graças a Deus, porque com isso você... Antes era saudável, tomar sol, não é isso? Sim. E o médico era procurado para tratar doenças. Hoje, não. Hoje, a questão da prevenção, ela vem em primeiro lugar. E até por conta disso, que nós temos, evidentemente, um aumento na qualidade de vida. E também na idade, né? Na idade, isso. Porque antes, 60 anos, a pessoa é velha. Nem não é mais 60 anos, você está na forma da idade ainda, né? Em plena atividade física e mental. Mental. As pessoas, hoje, estão envelhecendo com muito mais saúde. A vida, ela está se prolongando. Então, isso vem muito da evolução da ciência, da tecnologia, dos cuidados e com a medicina preventiva. E uma preocupação também com a alimentação, né, doutora Isabel? Que antes não tinha. Hoje, você vê as pessoas indo para a academia, caminhando, uma boa alimentação. Isso também é fundamental. E começa na adolescência, começa isso lá na barriga ainda da mãe. Como que é? Com a alimentação saudável, com o vínculo afetivo, transmitir amor para o bebê, causar segurança. Porque um adulto saudável está diretamente ligado à saúde emocional. O amor, o afeto é muito importante no desenvolvimento da criança. Então, não é só a questão da alimentação em todo um contexto social. E a introdução correta dos alimentos, a amamentação por um período mais prolongado, que a gente sabe que é o alimento mais completo para o bebê. A hora certa de você introduzir os outros alimentos e oferecer de tudo. Eu via com muito mais frequência. Hoje, isso a gente tem conseguido mudar um pouco. Eu via muito no consultório. Eu falava para a mãe, você precisa fazer uma alimentação variada. Frutas, legumes, verduras. Varia, abobrinha, brócolis. Aí a mãe falava assim, mas eu não gosto disso. Eu tenho que dar isso? Sim. Não é porque você não gosta, a criança não vai gostar. Exatamente. Então, quanto mais você variar a alimentação, mais você estimula o paladar desse bebê. Ele vai ser um bebê que com o paladar estimulado, conhecendo essa variedade de todos os alimentos, vai ser aquela criança que vai comer melhor. um adolescente que vai se alimentar de uma forma mais saudável e, obviamente, um adulto mais saudável também. Nas próprias escolas, né? Antes não tinha uma alimentação saudável. Hoje, você vê escolas que vendem até maçã, frutas. Isso é muito importante, né? Isso ainda é uma luta. Quer dizer, está começando. Está começando. Bem pouquinho, né? Está melhorando o grau de entendimento sobre isso, mas, infelizmente, o número de crianças e adolescentes que eu tenho, que eu acompanho, com níveis altos de colesterol, com níveis altos de glicose, colesterol, a gordura no sangue, a glicose, o açúcar no sangue, com níveis altos por conta de uma alimentação ainda inadequada, é muito grande. E muita obesidade, doutor Isabel. Obesidade, sobrepeso e obesidade. O alerta tem que ser dado já no sobrepeso, não esperar a criança ficar obesa. Então, esse é um trabalho que a gente procura estar fazendo com muita frequência no consultório. Hoje, por conta dessa nossa vida corrida do dia a dia e da facilidade dos alimentos industrializados, as pessoas acabam abrindo mão do uso disso no dia a dia. É muito mais fácil você comprar um suquinho de caixa, botar na geladeira, do que espremer uma fruta aí ao mercado e comprar uma fruta que vai, que estraga com mais facilidade. Isso demanda uma disponibilidade maior, né? De tempo, de uma pessoa para o preparo. Então, infelizmente, o consumo hoje de alimentos que não deveriam fazer parte do dia a dia ainda é alto, mas eu acho que essa consciência já está começando a chegar. E a criança e o adolescente se preocupam com a estética? Ou não tem isso ainda? Porque eu sei que as mães se preocupam, mas a criança fala, ah, doutora, eu estou com sobrepeso, eu estou mais gordinha. Existe ou não? Isso também é um pouquinho variável, mas é que cada criança tem um tempo. Eu costumo dizer que é o tempo do amadurecimento. É aquilo, você só consegue realmente levar sério alguma questão, alguma mudança no seu ritmo de vida quando você está convencido disso. As pessoas à tua volta podem tentar te convencer, podem falar, mas se não houver o autoconvencimento, se eu não estiver convencida de que eu preciso, para mim, o trabalho... Porque isso independe da idade, né? Isso independe da idade. Então, o trabalho do pai e da mãe fica mais difícil. Tem a questão dos avós, que estão tendo uma mentalidade... Tomou um bolinho de chocolate sempre, não podia. Coitadinho, ah, tadinho, deixa ele comer. Então, assim, eu trabalho muito com a criança, com a conscientização da criança, do adolescente, do pré-adolescente, porque se ele estiver convencido de que não é saudável para ele, de que ele vai ter uma qualidade de vida melhor se ele mudar a qualidade da alimentação, se ele fizer uma atividade física, aí sim, aí ele vai... Querer, né? Querer e vai mudar os seus hábitos. E sim, a proibição, ela não gera resultados. Você tem que ir realmente pelo convencimento. E é o que eu falo, olha, é preferível que você possa comer uma, duas vezes por semana, vai numa festinha, vai no aniversário, vai dar uma volta no shopping. Porque você se restringe de tudo, né? E no dia a dia você se cuida, tem uma alimentação mais saudável, é preferível isso do que desencadear uma doença e depois realmente não poder entrar na fase da proibição. Porque, infelizmente, nós temos doenças graves, como o diabetes, enfim. Doutora Isabel, por que essa falta de pediatra? Eu tô me coçando pra te perguntar isso. Porque todo mundo fala, não tem pediatra na rede, né? No SUS e não tem na rede particular. Por que ninguém quer fazer pediatria? Isso é nacional, isso é nacional. Quando eu me formei, era praticamente as turmas de medicina, isso era geral, não foi a minha turma só, não. Mas a gente tinha, assim, a gente observava que mais ou menos 25% da turma ia fazer pediatria. Olha! Era mais ou menos por aí. Hoje é ter dois, né? Uma turma. Mas aí também entra a questão do progresso da ciência, entram outras discussões, entra a discussão da remuneração, a questão da disponibilidade de tempo, uma consulta de pediatria, uma consulta de puericultura, por exemplo, que é uma consulta de orientação. Ela é uma consulta mais demorada. E o pediatra, ele não tem procedimento. O que é um procedimento? Por exemplo, o ginecologista, ele colhe um preventivo, o cirurgião, ele faz uma retirada de uma lesão, de um sinátero. Então, isso acresce aos seus honorários. O pediatra, não. O pediatra, ele só faz a consulta. E a mãe tem muitas dúvidas. É uma relação, assim, prazerosa, mas é uma relação também desgastante, porque você... É meio como se você levasse para casa outras famílias. angustia, né? Se você ser mãe, ajuda na pediatria ou não? Não tem nada a ver. É fundamental. É. É fundamental. Eu vejo como fundamental, porque eu tive a minha fase. Eu tive a minha fase antes de pediatra, sem ser mãe, pediatra, mãe de três. Faz toda uma... Faz uma diferença, né? Faz, exatamente. Aí eu volto do que eu falei no começo. Cada ser humano é um ser humano. Cada bebê é um bebê. Não tem uma fórmula, né? A teoria, ela é excelente, ela é necessária, mas a prática se soma, né? As duas coisas têm que caminhar, caminhar juntos. Então, assim, radicalismo não é possível. E muitas vezes o pediatra, que ele é só de livro, ele não é na prática, ele tende a ser um pouco mais radical. Ou não compreender. Não estou generalizando. Isso pode acontecer. Eu vejo, às vezes, isso acontecer. Pode não compreender bem as demandas da mãe, né? E quem já amamentou, quem já lidou, quem já passou noites em claro, quem já vivenciou todas as dificuldades que é essa relação mãe-filho, tem uma, eu acho que uma, talvez uma sensibilidade maior para compreender o que a mãe está colocando quando está do outro lado da mesa. Você recomendaria algum aluno de medicina fazer pediatria? Eu não faria nada diferente. Que legal. Eu não faria nada diferente. Eu amo o que eu faço, eu sempre trabalhei com isso. Tenho até outra especialização, me dedico também à gestão, mas a assistência à pediatria não dá para deixar. Bom, a gente está chegando ao fim do programa. Gostaria que você deixasse um recadinho para as mães e para os adolescentes, até para irem os consultórios e tirarem essas dúvidas. Realmente o bate-papo foi muito agradável. Bom, para as mamães o que eu posso deixar de recado é que assim, as dúvidas elas existem, são frequentes, não existe dúvida boba. Dúvida é dúvida. Muitas vezes uma dúvida que aparentemente ela não tem um significado maior, ela pode fazer toda uma diferença no desenvolvimento na vida de uma criança. E na dúvida procura um pediatra, que é o profissional que está capacitado para fazer essa orientação da maneira correta. Existem vários livros que são bons, são boas leituras, mas foi o que eu acabei de falar, a teoria é teoria, a prática é a prática. Então, procure um pediatra, tira as suas dúvidas, aplica todo o seu conhecimento no seu bebê, porque é isso que vai garantir um desenvolvimento saudável. E o futuro do nosso país são as nossas crianças de hoje, isso é uma coisa inquestionável. Muito obrigada. Bom, este foi mais um programa Falando D, a gente volta na sexta-feira. Até mais. a gente volta na sexta-feira. a gente volta na sexta-feira. E aí a gente volta na sexta-feira. a gente volta na sexta-feira. E aí a gente volta na sexta-feira. a gente volta na sexta-feira.